E já está por aqui para sua participação semanal de todas as sextas, Marco Longaray. Bom dia, Marco. Bom dia, Eduardo Costa. Bom dia a cada um e cada uma que nessa manhã torrente aqui em Camacuã, o sol aí fora está daquele que já o dia começa com alta temperatura. Mas o que importa, e é uma variável primordial na nossa vida, é a saúde. Então eu espero que a grande, esmagadora maioria com quem estamos nos comunicando se encontre em saúde. E aqueles que estão atravessando um período de enfermidade, enfim, que possam brevemente se recuperar. Eu quero falar um pouco aqui da atividade que nós tivemos de confraternização do Partido dos Trabalhadores, junto com os militantes, com novos filiados, enfim, com as pessoas que têm simpatia. com o nosso partido, nem sempre é questão de ser filiado ou militante, enfim. E no dia 7, no dia 7 nós tivemos essa confraternização ali na Associação Comunitária do Dona Tereza. Beirou uma centena de pessoas, era o nosso, era a nossa estimativa, era uma confraternização interna, interna e não havia convite para outros municípios ao redor, aqui, nossos companheiros, enfim. E também por questão de espaço ali, era a nossa meta. Podia ser um pouco mais, nós calculamos, colocamos 90 convites para serem, as pessoas aderirem. E eu faço parte da executiva ampliada do Partido dos Trabalhadores. Atualmente eu não sou dirigente votado, não participei do último processo. Eu era líder da bancada, quando da recomposição do partido, e por um lapso acabou não sendo incluído na executiva. Mas a presidência, a vice-presidência executiva do PT, assim como a executiva do PT, considera o ex-vereador, Copes, Amin, o Eduardo Silva, o ex-presidente do PT, vereador Alcindo e outros companheiros ali na executiva ampliada. Eu posso falar em nome do PT sobre essas questões que estão ao meu alcance, da confraternização, enfim, ali, muito tranquilo. E ficamos muito contentes com ver ali sempre novas adesões e já as pré-candidaturas, a proporcional ali, acompanhadas ali de apoiadores ali. É uma época, essa época é muito concorrida, não é? São formaturas, é festa das empresas, enfim, e é um mês de correria, não é? Tem a questão da... Às vezes o brasileiro deixa para a última hora, mas tem as... Aproveita às vezes até para as pessoas para se darem um presente. Tem a questão do décimo, que seja no serviço... Na iniciativa privada, seja no serviço público. O serviço público normalmente paga em duas parcelas, uma até dia 20 de dezembro. E eu acho que hoje, eu não tenho informação objetiva, talvez tu tenha, mas eu acho que o executivo liberou. Liberou, acho que, a parcela do décimo para os servidores em geral hoje. Eu, na minha condição de vendedor, já recebi algum pagamento via Pix hoje e de servidores públicos. Então, eu acho que estava meio... Eu tenho impressão que saiu hoje, eu não tenho... Aqui em Camacuã, não é? Então, tivemos essa atividade de confraternização, de mobilização, porque agora nós entramos praticamente do... Depois do dia 15, dia 20, aí as pessoas... Dia 20, aí as pessoas estão mais. Isso é natural, não? O comércio faz esse sprint de tentar vender, comercializar, mas até ali, a véspera do Natal, a antivéspera, e depois aí vem um período que, para o contexto do nosso município, todo mundo se prepara, a via de rega, para enfrentar um período mais difícil. Pós-natal, quer dizer, o comércio de supermercado ainda, que vende produtos de alimentação, ainda tem um cenário um pouco que se expande, mas o comércio de forma em geral, estou falando aqui de forma generalizada, tem um... até a véspera do Natal, ali tem... E depois vem um período, seja de troca de presentes, coisa e tal. Aí o pessoal já está mais focado na confraternização, que sempre, também, além da ceia de Natal, a confraternização de primeiro do ano tende a ser grande, entre as famílias, amigos, enfim, tende a ser grande. E depois, janeiro e fevereiro, a gente normalmente, via de regra, vê como é que vai pagar aquelas contas, não é um período de muita... de aquisição, são exceções, quem faz aquisições em janeiro e fevereiro. Claro, tem uma classe que tem poder aquisitivo que está, em qualquer época pode comprar, mas não é a realidade da maioria da população. Então, isso, olhando assim no cenário do município, do cenário político, nós vemos aí o governo municipal e o seu arco de aliança, de composição, com o candidato, o atual vice-prefeito, já anunciado, o atual vice-prefeito Abner Dilman, já anunciado, tem alguns meses aí, já podemos falar em meses, e o campo das oposições mais na seara, no âmbito aí de especulações de nome, onde o nome que desponta, sim, com mais possibilidade de intenção de votos, é o da ex-prefeita de Cristal e candidata a deputada federal, com uma votação bem significativa, sair de prefeita do Cristal e fazer 30 mil votos aqui na primeira candidatura, é algo expressivo, a gente tem que considerar que é uma bela votação. às vezes, você sai de um domicílio eleitoral, se ela tivesse sido prefeita dois mandatos em Camacuã, é uma cidade com mais de 50 mil votos possíveis. Claro que os votos válidos aqui em Camacuã tem as abstenções e os brancos e nulos, fica ali, tem uma queda de em torno de 20%, e fica na ordem de 40, em torno de 40 mil votos válidos, mas é um colégio eleitoral, afinal de contas, somos, agora caímos três posições, somos a trigésima, sexta cidade mais populosa de 497 no Rio Grande do Sul. Então, eu vejo também que nesse arco das oposições que tem bem a esquerda, eu posso situar o PSOL centro para a esquerda, o PT, às vezes o PT é bem esquerda, por tudo que é a história do PT, qualquer mediano aí que estudar, embora tenha campos, tenha partes dentro do PT, que são bem à esquerda, bem à esquerda. O PT é formado por um conjunto de grupos, então se nós falarmos dos militantes da via campesina, que são petistas, então é bem à esquerda, se nós falarmos do pessoal do MST, que são petistas, eles são bem à esquerda, mas o PT como um todo, aí tem setores, de centro-esquerda, até outros mais moderados, com um pensamento de social-democracia, que é mais ou menos o que existe na Europa, um estado de bem-estar social. E por que a Europa consegue proporcionar aos seus cidadãos, em grande parte, um estado de bem-estar social? Porque eles lá são países, a rigor, de primeiro mundo. Então, é mesmo uma coisa que vamos, quem consegue, assim se, assim fazer uma analogia pequena, considerando cidades, vou dizer uma perto aqui, não é muito visitado, mas o morador de triunfo, a cidade que tem o polo petroquímico, ali a prefeitura, a arrecadação do município, tudo é muito, é alto, os cargos são com valores altos, enfim, falando de uma cidade aqui, que tem uma arrecadação, uma cidade mais próxima aqui, com arrecadação acima da média. Então, e aí, como eu estava dizendo, essa oposição hoje, que vem desde bem a esquerda com o pessoal, com o PT mais na centro-esquerda, PDT, o PDT, ali, aí vem PSB, o União, o PSB, o PSD, o União Brasil, o Progressistas, esses mais de centro-direita, ou até espectros bem, bem de direita, ainda, nesse campo das oposições, embora, hoje, eu acho que tem representação, o PC do B, mas, é todo esse, aqui os que eu lembrei, outro dia eu fui falar, tu me pegou de surpresa, e eu acabei esquecendo, o vereador Mano, que estava em uma reunião do União Brasil, depois, na semana seguinte, eu me penitenciei, e mais alguns membros, do União Brasil, como, como a esposa, Lisiane, do vereador Mano, Mano Martins, mas, é assim, esse campo, aí, que vai da esquerda, da esquerda à extrema-direita, é bem, é bem difícil que, que todos estejam no, nesta composição, é muito difícil de construir, um plano de governo, com essas mãos, com essas, com esses componentes todos, o plano de governo, até, bom, um plano de governo, para governar Camacuã, não seria, digamos assim, talvez, o mais, o mais complicado, Eduardo, Eduardo, e vocês, que nos acompanham, mas, é que nós temos, um histórico, nós temos, como eu já disse, um outro dia, aqui, o mesmo partido, tem municípios, aí, que, que o PDT, é composto, por fazendeiros, ruralistas, e, bem, a direita, tem lugares, que, como ali, eu dei um exemplo, o progressista, sempre composto, com o PT em Dom Feliciano, quando, hoje, o Clênio, no outro partido, foi candidato, e, o PT, que tinha ali em Dom Feliciano, é, o progressista, que tinha em Dom Feliciano, é bem diferente, do progressista, aqui de Camacuã, não é? Historicamente, historicamente, nós temos, uma, uma divergência, eu diria, por enquanto, por enquanto, nessa geração, que eu estou, insuperável, não é uma questão, de boa vontade, nós temos divergência, ideológica, né? Divergência, ideológica, do, 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 vereadores, do, do progressista, junto com o deputado, estadual, aqui, Marcos, subindo, numa caminhonete, aí, dizer, é, coisas que eu não vou repetir, aqui no microfone, agora, há um ano e pouco, em relação ao PT, ao presidente Lula, então, isso tu não, isso, e na verdade, lá, quando o presidente Lula, compôs com, com o progressista, lá, com a questão dos ministérios, não é pensando, lá, é nível de governo federal, tem que fazer uma coalizão, e nunca foi pensando, que ia obter voto, do, de, se não algum, talvez, aí, de deputados progressistas, do Rio Grande do Sul, não é, isso já revela, o, a dificuldade, não é, mas nessa linha, tudo indica, que teremos três vias, então, a situação, e duas oposições, na próxima eleição, em Camacuã, o que, o que, o que existe também, não, complementando, aí, o que você coloca, é que nós não vivemos, o quem está no governo, sempre tem essa varinha mágica, aí, é, independente, quem está no governo, produz, quem for secretário de saúde, em Camacuã, qualquer que você, foi secretário de saúde, por, por dois anos, já, é um potencial, bem, bem, bem franco, aqui, foi secretário de saúde, em Camacuã, dois anos, é um potencial candidato a prefeito, quer dizer, tu está no governo, tem alguém que seja secretário, além de que o governo, pode produzir outros, como é o caso, aqui em Camacuã, o candidato, é o atual vice-prefeito, tu está dois anos numa secretaria de saúde, ali, não sei, que tu vá lá, fique meio ano, nove meses lá, um ano, mas tu está dois anos numa secretaria de saúde, tu já é um potencial, já pode te lançar candidato, e no resto, nós estamos numa fase, eu vou falar do progressista, dar um exemplo aqui, nós falávamos muito dos bombachudos do progressista, nós nos referimos, assim, no campo das oposições, mas a força dos ruralistas, uns que já faleceram, outros que estão aí, mas já com a vida política, já não mais militando no dia a dia, na vida política, essa ala do progressista, por exemplo, não tem uma renovação, quem é um líder do setor ruralista, aqui em Camacuã hoje, do progressista, que esteja na vitrine para concorrer, não tem pessoas com renome aí, por exemplo, no progressista, mas dispostos a concorrer, ou que militem na política, claro, quando se tem recurso, às vezes, foi a questão do prefeito Ivo, no primeiro mandato, tem bastante recurso, se lança, tem uma estrutura, mas, enfim, nós passamos por um período que não existe muita renovação, muitos nomes, muitos nomes, em quaisquer partidos, mas, como eu disse, quem está no governo, basta você ser secretário de saúde, por dois anos, você já está em uma boa vitrine, além de quem está no governo, produz outros quadros, mas nós passamos, então, depende muito, parece que unifica um pouco uma parte da oposição, o nome da ex-prefeita Fábia Richter, mas isso vai ser uma coisa que eu imaginava que pudesse, imaginava, que pudesse ter um alinhavamento ainda neste ano, e tudo indica que vai ficar de forma mais objetiva para o ano que vem, e o ano que vem, não é que os dias não vão ser vividos, mas o ano que vem, político, concretamente mesmo, ele começa a partir de março, então agora nós temos um hiato, nós temos um período aí meio que de reuniões, de definições, não acontece muito, ou tu teria essas definições agora antes do Natal, ou só após, lá em março, e não muito depois que acontecerem reuniões em março, é o que eu costumo ver na política, ao longo desses mais de 20 anos, salvo, dizia o assessor que foi do progressista por muitos anos, o Tito Paulo Dias, mora aqui na Zeca Neto, o Tito fazia os pareceres, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça, e depois de concluído o parecer, ele colocava em letras maiúsculas SMJ, que significa salvo o melhor juízo, que faziam parecer e deixavam a ressalva, tinha um encaminhamento, mas colocava em letras maiúsculas, salvo o melhor juízo, SMJ, salvo o melhor juízo, e olhando no cenário, no cenário nacional aí, foi um ano que, que diante do que estava colocado lá no início, o início do ano, inflação e alta, a inflação está razoavelmente controlada, aí dentro dos marcos previstos, o dólar estava disparando, está se mantendo estabilizado abaixo de R$ 5,00, o PIB, que tinha uma previsão dos analistas, todos, hoje ainda estava olhando, uma grande mídia, os analistas erraram tremendamente em relação ao PIB do Brasil, a expectativa era 1%, 0,9%, 1,1%, isso é um PIB raquítico, mas os indicadores agora colocam que ele vai chegar nos 3%, beirar os 3%, o que é bastante alviçareiro, a empregabilidade, pessoas que estão empregadas, mesmo que sejam, não sejam extremamente, na questão da carteira assinada, mas que estão, diminuiu a números de 10 anos atrás, praticamente, então está um índice de empregabilidade dos maiores registrados aí na última década, então tem esse programa desenrola aí, já com milhões de pessoas que aderiram para resolver seus problemas com bancos, com dívidas, seja no financiamento de educação, enfim, um arco bem grande. Depois de um tempo de análise do Banco Central, o Comitê de Política Monetária tem reiterado, em reiterado, nas últimas reuniões, tem diminuído a taxa Selic, que estava em 13,75% e vem caindo. Então a Bolsa, a Bolsa de São Paulo registrou os maiores índices da história. Então tem um conjunto de situações que num Congresso adverso, na verdade, eu já disse aqui, o sistema, o nosso regime, é presidencialista, mas o Congresso, além da voracidade do Centrão, do desejo do Centrão, em lidar com dinheiro, nos últimos anos, o Congresso que, porque nós, como eu já disse aqui, o regime é presidencialista, mas a Constituição foi feita a todo no andar parlamentarista. Então tem muito poder no Congresso e eles têm usado isso para também uma parte quase que governar. E se o governo, e o Congresso está assim, ele vai olhando, ainda que o governo Lula tenha 25% de apoio dos deputados, com alguma negociação melhora, consegue aprovar, mas deputados mais fiéis, o povo elegeu, por pequena maioria, o presidente Lula, mas elegeu pessoas para representá-los como deputados federais. Isso tem até uma certa lógica, porque pessoas com mais recursos conseguem se colocar melhor perante a sociedade. Então, elege o presidente Lula, mas não lhe dá um Congresso, Câmara e Senado, não é nem que nos Estados Unidos, que às vezes tem uma pequena diferença, lá também são só dois partidos que têm grande representação, o republicano e o democrata, mas no conjunto de partidos, no Brasil, todos eles deram 75% que não estão fechados com o presidente Lula. Dados da Câmara Federal, do Senado, eu não sei exatamente qual é a proporção. E aí tem que haver negociações para passar algumas matérias. As matérias passam, como foi a questão, por exemplo, da reforma tributária, mas aí, ao longo do processo, vai entrando mais. Aí as grandes empresas, os grandes lobbies entram para lá, e aí aquilo vai se desfigurando um pouco. Mas passou a reforma tributária, que era algo, é necessário para o Brasil, isso não vai nem ser executado a nada durante, se o presidente Lula tivesse esse mandato, não vai ser nada ainda no governo dele. E ontem, o governo sofreu algumas derrotas na derrubada de vetos, como na questão do marco temporal das terras indígenas, que é o setor do agro, enfim, a bancada ruralista. E aí, essa bancada é enorme lá no Congresso, seja a ruralista ou de setores que apoiam a bancada chamada ruralista. Então, por exemplo, minerar em áreas indígenas, fazer estradas, independente da vontade dos indígenas, isso agora está permitido, vai ser questionado perante o Supremo, mas o veto do presidente foi derrubado. Essa é uma questão, às vezes, de dizer, bom, os indígenas tinham que estar nas terras desde 88, e quando os portugueses chegaram aqui em 1500, os indígenas já estavam em todo o Brasil. Então, é uma questão para a gente pensar. e também o veto que mais um, começou num momento ali, que foi inclusive da presidente Dilma, uma isenção vários setores econômicos para tentar gerar emprego. Só que o estudo ao longo desses anos é que a representação dos empregos desses 17 setores era de 21% e caiu para 19% na geração de emprego. E aí vem sendo prorrogado. E agora mais uma prorrogação até 2027. E a intenção era boa, só que não deu resultado. E por que esses setores econômicos querem manter o benefício? Porque eles vão pagar menos. ao invés de pagar uma alíquota, eles vão pagar um percentual sobre o faturamento. Então, obviamente, vão pagar menos. Qual é o problema maior para o governo, para quem está... É que não está respondendo com geração de emprego, que era um pressuposto importante. Está diminuindo o... já diminuiu 2% de quando começou, quer dizer, você dá dinheiro para aquecer o mercado de trabalho, não sei se por automação ou porque esses setores não conseguem avançar, estão diminuindo a participação nos empregos que existem no Brasil. E dentro deste cenário leva a um outro problema, que são bilhões aí, essa isenção são bilhões, na casa de dezenas de bilhões, que não estão projetados para o orçamento do ano que vem. Quer dizer, aquilo que já há mais ou menos, há um questionamento de que o governo não vai conseguir ter um déficit zero o ano que vem, com essas isenções que não estavam previstas no orçamento, tu já vai começar com, alguns falam em 25 bilhões e outros que estão acrescendo, que isso vai expandir mais ainda. então, é o seguinte, tem questões, às vezes, tem setores, principalmente setores privados, que querem que o governo tenha um déficit zero, mas quando é para isentar imensos setores econômicos, aí pode dar. Então, é uma contradição que existia aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, quando era para dar recurso para setores sociais, era questionado por setores fortes empresariais, quando era para turbinar com o Fundopem, aí eram favoráveis, então, a gente tem que ponderar essas questões, eu entendo que tem que ser incentivos, não é à toa que Camacô se dispôs, se viesse a montadora de caminhões aqui, chinesa, ia dar 120 hectares de área nobre aqui no município, para ter essa empresa, mas nós temos que ver quais são as contrapartidas, e esse é o balanço da coisa, há interesse público, por exemplo, doar 120 hectares para uma empresa, pode ter, quais são os benefícios que vai trazer para a comunidade, é isso que a gente tem que ponderar, agradeço a oportunidade de ter estado aqui contigo, com as pessoas que nos acompanham, e desejar que tenhamos um abençoado final de semana, e aqueles e aquelas que eu não tiver a oportunidade de me comunicar aí, ou não estiverem por algum motivo, assim como a gente, na semana passada não pude vir, as pessoas nem sempre podem estar online aqui acompanhando, eu desejo desde já um abençoado natal, com saúde, um final de ano ótimo, e que ano que vem possam se materializar os desejos, o que cada um e cada uma está projetando para a sua vida. Muito obrigado por ter estado aqui contigo, Eduardo Costa, que eu prezo muito, e a tua equipe de retaguarda. Valeu, Marco Longarai.